A estrutura do município de Camporão começa a mudar para que a gente possa ter um município da forma com que todos nós temos, com orgulho de ser uma cidade grande, que representa a nossa região. E nós temos o aeroporto municipal, afinal de contas, nesse momento está recebendo melhorias por conta do secretário Luiz Antônio Esminca, que vai falar para a gente. A tua secretaria você assumiu e você já tem uma grande responsabilidade de fazer reformas nas pistas do aeroporto. Sim, esse trabalho já de preparação e de perspectiva de voltar a atuar o aeroporto de Camporão já estava andando e agora a gente já está fazendo as melhorias que são necessárias, pintura e reparos na pista de uma forma geral para que a gente receba a vistoria tanto da ANAC quanto da empresa que vai operar os voos de Camporão. O senhor está mexendo no recap ou está fazendo também limpeza da pista, do entorno todo e principalmente do cartão postal que é o lugar ali que é o terminal, né? É, a pista e o entorno da pista, limpeza, ela já estava feita, já estava feita a manutenção. Então, mais mesmo é a questão de reparos da pista e pintura. À frente ali, a gente já tem um projeto em andamento que ainda não vai dar para ser executado já a curto prazo, mas a gente já tem esse projeto também para fazer uma melhoria na chegada do nosso aeroporto. E sempre falando que isso é uma exigência da ANAC, quer dizer, se começar a operar linhas aéreas, nós precisamos deixar exatamente da forma que tem que estar na lei, né? Sim, a lei é muito rígida e cobra de forma muito incisiva que esteja tudo dentro dos conformes para que possam eles começarem. Antes de qualquer coisa não estiver de acordo, eles nem começam a operar. Então, a responsabilidade é grande de fazer tudo que for fazer, fazer bem feito, para que eles venham e aprovem esses ajustes de agora. Tchau, tchau.